Estamos na França, nos campos do leste francês. Esse, na verdade, é o Comida que Transforma. E hoje vamos falar um pouco da história da gastronomia francesa. O gratin de finoy nada mais é que uma batata gratinada com creme de leite. É um prato que tem aquele gostinho de infância, sabe? Não, mas infância de quem morou na França. É, realmente, quem morou na França. Mas o nosso tem um pouquinho de modificações. Se prepara para anotar os ingredientes. Antes de começar a receita, a gente já ligou o forno a 220 graus. Agora a gente vai cortar a batata bem fininho. Se você tiver o mandolim, seria perfeito. Faz toda a diferença. Nessa receita, nós vamos utilizar todos os ingredientes de forma integral. Vamos usar batata com casca e espinafre com talos. Essa é a nossa surpresa. A gente está trazendo espinafre para essa receita tradicional francesa. Agora, vamos refogar o espinafre em dois tempos. Primeiro os talos e depois as folhas. Porque o tempo de cozimento é totalmente diferente. Agora a gente coloca os talos. Refoga um pouquinho e depois a gente entra com as folhas. Agora a gente vai acrescentar o leite e o creme de leite. É importante que seja creme de leite fresco para não talhar. Agora eu vou acrescentar as batatas. Elas vão cozinhar um pouquinho dentro do creme e depois a gente vai levar para o forno. Agora que o leite ferveu, está na hora de colocar as folhas de espinafre. Um pouquinho de sal e noz de moscada. E agora a gente já pode colocar na forma e levar para o forno. Vai ficar incrível. Olha a batata. A batata quando nasce, esparra a lhama pelo chão. Ela é tão fácil de dar em quantidade, que se espalhou pelo mundo rapidamente. Tirou muita gente da fome nos períodos de guerra e pobreza na Europa. Quando mais nada vingava no solo destruído. Ela é originária das terras incas, no Peru. Foram os espanhóis que levaram para lá. Um alimento que dá debaixo da terra, rico em amido e fonte de carboidrato. Também contém vitaminas do complexo B e C. Importantes sais minerais como fósforo, ferro, potássio e cálcio. Que dão mais força à musculatura e aos ossos do corpo. A batata pode ser frita, assada, cozida, virar purê. São muitas as possibilidades. Vamos servir esse prato ao chefe Claude Trogros. Que responsa, hein? Claude, é mestre na culinária franco-brasileira e já provou de tudo. Chegou a hora do nosso gratão. Uau! Delícia, hein? Tá bonito, né, chefe? O que é, Luiz? Então, a gente trouxe para você hoje um gratão. Que é uma receita tradicional, francesa. A gente fez a batata com casca e a gente colocou um creme de espinafre aqui no meio. Você sabe que eu fui criado com isso, né? Sim. Na tradição francesa, gratin dauphinois. Dauphinois é uma região da França, é estudez da França. Sim. E é de batata geral, então vocês deram uma criatividade. Sim, a gente espera que você goste. Bon appétit! Me lembra a minha infância. Nossa! É porque tinha um plato no restaurante da minha família. Era o gratin dauphinois, que era servido com filet mignon e tutano. Então, era feito basicamente todo dia e gratinado na hora, na cozinha, para servir para o cliente. Então, a sobra ia para a família ou para os funcionários, os cozinheiros, os garçãos. Então, cara, o que a gente comia de gratin dauphinois, meu amigo? Na infância, foi incrível, né? A gastronomia realmente tem o seu lado criativo. Sim. Como seria o seu gratin? Eu fui criado com o tradicional, onde não tinha espinafre, que era muito parecido com isso. Naquela época, anos 70, 60, o cozinheiro não pensava, na realidade, no desperdício. Hoje, é nosso dever de cozinheiro, aproveitar tudo que a gente tem para não desperdiçar nada. Eu estou no Brasil há 40 anos. Se eu quero dar, vamos dizer, um lado criativo, uma personalização ao meu gratin de batata, a gente tem tantos produtos maravilhosos aqui no Brasil. A batata para uma batata doce, para uma batata barroa, mandioquinha, em muitas regiões do Brasil. Aipim, que é um pão do Brasil, fazer um gratin dauphinois tropical, né? Sim. Como foi chegar aqui no Brasil e ter essa variedade de alimentos que a gente tem e se adaptar à nossa realidade aqui nesse país? Eu cheguei no Brasil em 79. E o Brasil, naquela época, tinha uma culinária muito boa, uma culinária casera também existente, mas em termos de restaurante ou de gastronomia assim, era tímido. Nossa sabedoria, nossa técnica era francesa. E era muito difícil para a gente reconstituir a receita à base da culinária francesa, porque a gente não tinha o produto. O produto era mercado negro, as fronteiras eram fechadas, não podiam importar, de boa qualidade, congelado, elatado. Mas por necessidade de um produto fresco, a gente se envolveu, sem perceber, numa valorização de um produto brasileiro. E começou uma evolução numa cozinha moderna brasileira, que hoje está em plena forma, né? Eu sou professora. Eu passo uma visão do desperdício, do aproveitamento integral. Como você recebe esses estudantes dentro da sua cozinha? E o que você passa para eles, para eles continuarem com essa consciência de não desperdiçar os alimentos? Os estudantes de gastronomia recebem bastante, eu trabalho bastante com a gastronomia, inclusive. Essa pessoa que começa e que entra, que sai de um projeto social, ou de uma escola, ou de uma universidade, no início ela se sente perdida. Então a gente tenta, primeiramente, acolher essa pessoa. O desperdício, para responder a sua pergunta, ele é fundamental hoje em dia nas nossas cozinhas. Primeiro, financeiramente. Uma frase que eu falo para meus cozinheiros, falo, olha, o lucro está no lixo. No início é um pouco difícil, porque a tendência é sempre jogar fora, e pouco a pouco você vai envolvendo esse pensamento, essas pessoas. Qual uma dica que você dá para essa nova geração que está querendo entrar na cozinha? Tem duas palavras no meu meio, que eu não gosto muito de usar. Um, é alta gastronomia. A partir do momento que você fala de uma alta gastronomia, quer dizer que tem uma baixa gastronomia. Não faz sentido, tem uma gastronomia boa. E chefe de cozinha? Você não nasce um chefe de cozinha. É o último cargo que você tem na cozinha, e muita gente... É um líder. É um líder. Obviamente, quando você é chamado de chefe de cozinha, você passou por todas as etapas de uma cozinha, que é um longo tempo. Então, qualquer jovem que comece isso, ele está ciente disso, obviamente, senão vai ficar decepcionado. E batalhar, batalhar, e chegar um dia a um lugar chamado chefe. Chefe, em 2016 a gente teve a inauguração do refetório. Você estava aqui com a gente. Eu fui uma das pessoas que recebi. Como é que foi esse momento para você, assim, da inauguração e estar presente aqui? Primeiro, é um prazer, assim, enorme, poder participar aí num momento desse. Mas o que me chamou muita atenção é esse momento que eu passei na cozinha com vocês. Onde realmente o desafio era trabalhar sem desperdício. Produtos que estavam aí na geladeira, ou doados. Depois, servir isso para morador de rua, também foi um momento maravilhoso. Porque eu não esperava tanto carinho dessas pessoas. Inesquecível. Inesquecível. Bom, Clô, eu já adorei nosso bate-papo. Com mim, a gente ficava conversando o dia inteiro aqui. Eu também, né? Mas agradeço imensamente a sua presença e vamos terminar nosso... Olha, eu que agradeço e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Muito obrigada. Espero voltar aí sempre, para poder conversar com vocês, trabalhar com vocês, enfim. Muito obrigado. Obrigado, tá? Vamos comer mais um pouquinho, estamos todos. Sem saudades. A gente ficou com um pouco de medo de servir o gratin para o francês. Pode cozinhar no creme, no leite. É uma boa ideia o espinato, porque a gente dá gosto. Sim. Mas que bom que você gostou. Muito bem feito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.